Para a nossa farofa de hora pronobis, nós vamos utilizar 200 gramas de bacon picadinho bem fininho, um gomo de linguiça calabresa, uma xícara bem cheia, farinha de milho para cuscuz, folhas de hora pronobis bem grandes, a gente vai utilizar essa grandona, quantidade a gosto, aqui deve ter mais ou menos umas 30, uma xícara de café de leite e coco e uma colher de sobremesa de sal. Bora lá para iniciar a receita de hoje. Vamos preparar a farinha primeiro, né? É, dá uma hidratada nela, né? Aí a água é até umedecer toda ela. Ela tem que ficar bem umidazinha para ficar bem fofinha. Macia, né? É. É o preparo de um cuscuz, gente. O preparo da farinha aqui. Aí nós vamos deixar ele dar uma hidratadinha. É uma xícara que eu usei, tá? Nenhuma xícara de cuscuz eu usei uma de água. Tá? Aí agora a gente vai deixar ele dar uma descansadinha aqui. E enquanto ele descansa, nós vamos... Vamos fritar o bacon e a calabresa. E eu já deixei a água dele esquentando aqui. Então, o que é que a minha mãe vai fazer uma cuscuzera? Então, vou começar com o bacon. Eu não coloco óleo não, tá? Eu vou deixar o óleo do bacon mesmo. Aí a gente vai fritar e já a gente volta. Aí, olha, chupou toda a água. Aí agora... Bora pra cuscuzera. Como é pra duas pessoas, é o suficiente. Exatamente. Né? É só eu ir pra filha. E rende, né? Rende. Ele fica fofinho. Aqui, ó. Faz assim. Não precisa apertar, só ajeitar, né? Não. Não tem que apertar, não. Tem que ficar soltinho. É como isso fica. Prontinho, é isso aí. Até ele ficar... Não, assim, ó. Ele vai chegar... Quando ele cozinhar pra farofa, ele deu o cheirinho, eu já apago porque eu quero pra farofa. Aqui. Bom? E o nosso beijãozinho aqui, ó. Tá fritando. Aí, gente, eu esqueci de mostrar pra vocês, ó. Já piquei as folhas. E aqui, ó. Tem meia cebolinha branca. Cebola branca, pequenininha. Uma pimenta de cheiro. E dois dentes de alho grande picadinho, tá bom? E é isso. A gente vai fritar depois. Deixa eu voltar lá pra mexer nesse bacon. Aí ele vai soltando o olhinho, né? O que a gente quer é porque a gente precisa do óleo pra farofa, né, gente? Uhum. O cheiro tá muito bom, gente. Ó, gente. Baconzinho fritinho. Agora estamos fritando a calabresa. E o cuscuz tá pronto, ó. Tá vendo? Vem daqueles. Uhum. Ó. Pronto. Ó. Tem que ser quentinho assim, ó. Nossa, que lindo. Uhum. Pronto. O que a gente vai fazer? A gente vai fritar ali agora. Porque não vai no fogo isso aqui não, tá? Beleza. Aí reserva aí. É. Pronto aqui. Agora. Vou fritar o alho. O alho. É porque eu quero, né? É gostoso. Dá um gostinho. É maravilhoso. Vou fritar aquela fritadinha. Mas assim, já tudo rápido, ó. Eu frito tudo junto. Já assim. Fritei. Deixa eu dar uma fritada bem. Aí ele já vai fritando lá. E eu já venho aqui, ó. Misturando, tá? O quanto frita ali, né? Isso. Porque aquilo ali eu vou jogar aqui também. Só pra temperar. Eu não vou pôr toda a calabresa. Porque vou reservar ela aqui pra... Finalizar? Isso. Não. E a gente vai fazendo assim. É que deu o suficiente também, né? É. Tá rendendo aqui. Que lindo, gente. Cheiro bom aqui. Tá demais. Muito mesmo. Olha, lembrando que o sal que eu coloquei ficou nele, tá? Não vou... Não vai acrescentar mais. Quem gostar de salgadinho... Só acrescentar pitadinha, né? Até dar o ponto aí, desenhar. Olha o que você vê. Tá bem... Bem mexidinho. Porque eu gosto de mexer com ele quente, né? Eu reservo ele aqui de novo. Então, aí eu vou dar uma leve refogada. Nossa. É, na sole. Mas assim, só pra pegar o sabor aqui, ó. Só pra dar uma murchadinha nela aqui, ó. Faço isso. Dá aquela refogadinha aqui. Porque ela já é uma folha macia, né? Isso. Ela não precisa murchar, não. Pra cozinhar, não, tá, gente? É só pra passar o sabor mesmo dos temperinhos nela aqui, ó. Aí eu já volto. Despejo aqui, ó. Nossa, que cheiro bom. Maravilhoso. Ó. Pronto. Aí, o leite de coco é agora que ele entra. Porque eu quero o quê? Eu quero uma farofa molhadinha. Fica a dica aí, gente. Eu quero ela bem molhadinha. Aí eu venho aqui, ó. E jogo o leitinho de coco. E mexo bem. E mexo bem. Tá pronta. Pronto. Gente, que farofa linda. Úmidazinha. Nossa, o cheiro é muito bom. Cheiroso. Ó. Que delícia. Bão demais, né? E é isso aí. Tá pronta a nossa farofinha. Nossa almocinho de hoje, tá? Tá pronto. Prontinho. E esse é o nosso almoço de hoje. A receitinha deliciosa com a farofa. E ainda vamos comer a salada. Que o vídeo já está no canal. Delícia de almoço, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha de hoje. Já deixa o likezinho. Se inscreva no canal. E compartilha o vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Um ótimo final de semana pra vocês, tá? Abençoado por Deus. Tchau, gente.